O carro que a apresentadora Eliana andou por muitos anos vai te surpreender. Conhecida por ser uma grande apresentadora de televisão e empresária, Eliana atualmente com 50 anos vive uma vida tranquila e cheia de luxos. A apresentadora que começou a carreira na década de 90 teve uma grande evolução de vida ao passar dos anos. O primeiro carro que Eliana comprou aos 22 anos foi um Santana 1994, na época avaliado em R$ 17.000. Em 1998, a apresentadora resolveu trocar de veículo e pegou um Jeep Cherokee, na época vendido por R$ 38.000. Já em 2008, Eliana comprou uma Range Rover, preta, vendida na época por R$ 230.000. Atualmente o carro está avaliado em R$ 63.000. Atualmente em 2023, Eliana anda com uma Range Rover Sport, avaliada em R$ 600.000.